Noite de São João Para além do muro do meu quintal Do lado de cá, eu Do lado de cá, eu Do lado de cá, eu Noite de São João Do lado de cá, eu Do lado de cá, eu Do lado de cá, eu Noite de São João Do que São João Te a festeja Para mim há uma sombra de luz De fogueiras da noite De fogueiras da noite De fogueiras da noite Quando eu te gargarei Os barcos e os salvos E um rito casual De quem não sabe que eu De quem não sabe que eu De quem não sabe que eu assim Noite de São João Noite de São João Para além do muro do meu quintal Do lado de cá Eu Do lado de cá Eu Do lado de cá Eu Do lado de cá E um rito casual Que São João Um dia eu festeja Para mim há uma sombra de luz De fogueiras de noite Fogadas de noite Fogueiras de noite Onde eu te gargalhadas Os vaques dos santos E um rito casual De quem não sabe que é De quem não sabe que é De quem não sabe que eu é sim De quem não sabe que eu é sim De quem não sabe que eu é sim